Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para tirar a dúvida da Flaviana, tá? Antes de tirar a dúvida da Flaviana, eu peço a você gente, que se não for inscrito, que você se inscreva no canal. Peço a você também que, se for interessante, deixe o seu like para fortalecer esse canal também. E peço a você também que compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe você pode estar ajudando alguém aí, né? Tirar a dúvida aí. Bom gente, voltando o assunto aqui, a Flaviana, ela me mandou, isso já faz algum tempo, peço desculpa, tá Flaviana, de não ter respondido antes, é porque eu não tive tempo, mas eu vou voltar a responder todo mundo, tá bom gente? A Flaviana tem uma pequena dúvida, bem simples. A Flaviana tem um Motorola, ela não especificou o modelo, mas ela pergunta se é possível colocar uma mensagem de saudação na tela do telefone, quando bloqueia. Ô Flaviana, eu não sei qual que é o seu Motorola, o meu é o Moto G4, tá? É possível colocar. Eu vou fazer o procedimento aqui no meu aqui, eu espero que dê certo para você, tá bom? Bom, o procedimento é bem simples, você vai vir em menu, configurações, tá? Entrou em configurações, você vai vir aqui ó, segurança, clica em segurança, e que tem ó, bloqueio de tela. Feito isso aqui ó, a gente vai clicar nessa engrenagem aqui, e aqui embaixo aqui vai tá ó, mensagem de saudação de bloqueio. Aqui você digita o que você quiser, tá? Quando você digita esse aqui, o que você quiser, você entra aqui e digita sua mensagem, tá? Feito isso aqui, você pode sair normalmente, bloquear a tela. E vai aparecer na sua tela aí de bloqueio a mensagem que você colocou, tá bom? Bom, o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado, tá? Peço a vocês também que, se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? É isso aí gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.